Cadê ela? Ah, pensei que ela tava aqui ainda, que eu ia pegar porque ela não queria curtir meu vídeo não, mas eu sei que você vai curtir. Se você é um telespectador novo aqui, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e não deixe de comentar. E se você é um telespectador que tá comigo todos os dias, aquele grande beijo, muito obrigado, boa tarde, vamos pro vídeo. Bom dia, meus amores, eu já abri, viu, já tô atendendo aqui, quem quiser vir. A minha agenda tá lotada, mas eu vou abrir uma coisinha aqui que minha cliente atrasou um pouco, aí eu vou já adiantar algumas coisas aqui. Ai, meu Deus, cadê essas moleque que eu tô esperando? Oi, tudo bem? Tudo bem, ó. Cadê? Que eu comprei lá pra moçante no shopping, ó. Hum, que linda. Olha. Um ouro, minha filha. Quanto foi? Nem falo o preço, porque senão você vai cuspe de uma vez. É, muito caro, né? Muito caro, minha filha. E a minha, olha essa bolsa, 12 reais. Foi mesmo? 12 reais. Nem parece, né? Nem parece. Tá melhor do que a de vocês, que é de 100. Pois é, mas daqui, minha amiga, não lasca. Olha, é igualzinha, né? Igualzinha, nós sabemos, né? Ó, gente, o salão, acho que já tá aberto, bora lá. Bora marcar outro ano, né? O meu tá sujo. Né? Foi pra festa ontem. O homem jogou, viu, no meu cabelo. Ai, eu tenho que lavar, bora marcar pra gente. Bora, tu vai ser a primeira, hein? Vai ser a primeira. Bora, teu cabelo tá tão bonito. Não tá? O meu tá precisando, eu acho, tô precisando de uma pranchinha assim. Será que ela é profissional mesmo? Ela é profissional. Sério? Já fiz ela? Já fiz várias vezes. Os filetacinhos são os pedaços, né? Só os, é, é. Vai dar meu cabelo. Já sabe, né? É. Já sabe, viu? Isso mesmo. Demora, graças a gente, ó. Bom dia, Leira. Ô, chegou. Tava aqui falando agora. Trouxe umas clientes aqui pra vocês. Ó, duas clientes. Tá bom. Vai pra promoção, né? Promoção hoje, hein? É, quem traz duas pessoas. Olha a promoção, irmã! Trinta por cento pra quem traz duas pessoas. Olha aí, ó. Por isso que eu gosto do salão. Quem vai ser a primeira, eu vou sentar aqui, tá até a revestinha. Eu não, eu vou ser a primeira, porque luzes dão mais trabalho. É, dão mais trabalho, é melhor. Entendeu? Mas o meu trabalho é rápido, eu trabalho rápido aí. Tu vai querer escovar também. Eu faço rápido, cuidar profissional, sabe, né? Mas luzes demoram. Ah, não demoram? Do jeito que eu quero, demoram. Mas bora lá. É um preço barato. É um preço barato, gente. Ah, então eu vou fazer esse cabelo mesmo. Vale a pena, viu? Eu botei esse preço pra ajudar minhas clientes, né? Tu acha que eu vou te trazer em um lugar bom, né? É, você é a primeira. Então bora sentar aqui, gente. Revenha a revista, tem tanta babada. Tá vendo? Se vocês quiserem o café, eu vou mandar aqui pra vocês, tá bom? Fazer o café, você fala, viu? O cabelo é aquele... Aqui na frente tá queimado, tá? Parece que ela pica um corte de tesoura, tentou fazer uma franja, mas deu errado. Eu tô, hein? Que coisa feia, né? Será que ela cacheou o cabelo com a franja? É que ela embolou tudo, o cabelo tá todo queimado. Eu espero que ela faça o meu cabelo bonitinho. Porque se ela não fazer... Mas dá outra vez que ela fez arregaçou tudo, tá um encadona, assim. Ah, mas é da promoção. A gente tem que agradecer por causa disso, né? Mas se for desse dia que eu não agradeço, não. Ah, é isso mesmo. Toma, peraí, porque se ela fazer errado e não gostar, não vai dar certo. Não vai mesmo. Vai dar certo não. Porque eu não gostei desse cabelo. Licença aqui, viu? Pode tirar. Já lavo esse cabelo já, hoje... Ah, eu lavei de manhã cedo, meu cabelo tá limpo. E eu vou começar aqui as luzes já pra sacar o produto, né? Seu café tá uma delícia, viu? Foi o que fiz e muito obrigado. E lá eu também gostei dessa cadeira, viu? Muito invocada. Você gostou? Hum... De pneu, ó. Essa daqui veio dos Estados Unidos, meu amor. Ah, só deve mesmo, viu? Só deve ver dos Estados Unidos. Porque eu já fui no salão e nunca vi uma cadeira dessa. Oxa, que é diferente. Quer assistir alguma coisa? Quero. Uma novelinha, viu? Bota ali. Pois é, cadeira e botada, viu? Seu cabelo tá macio, viu? Sempre foi, querida. Ainda bem. Eu gosto disso. Eu vou começar agora. Vou botar aqui, ó, que é cedo, viu? Pode botar. Vai se sentir uma quenturinha assim, mas é coisa básica. Hum... Tá bom. Eu vou ali falar pra minhas clientes que eu já vou atender elas também. Tá certo. É, eu tô com um pouco de defeito, mas eu vou consertar ele daqui a pouco já. Ah, isso não vai dar certo. Ai, ai, viu? Esse negócio caindo na minha cabeça e ainda nenhuma cadeira de roda, isso aí é golpe. Tô vendo, viu? Isso aqui é uma cadeira de roda, ela me enganou, dizendo que veio dos Estados Unidos. Isso não vem nada dos Estados Unidos. Ah, mas minha amiga me paga se ela fazer alguma dispersão no meu cabelo, viu? Ah, vai. Assim não vai. Ai, que demora, viu? Que bom que eu tô achando. Essas coisas de promoção é sempre assim. Deixa eu tirar meu... Eu não enxergo muito, não, viu? Bora, bora. Senhoras e amigas, ó. Terminou meu cabelo. E aí, como você achar do meu cabelo? Comunique, eu achei. Combinou com ela, viu? Eu achei assim. Combinou comigo? Combinou com ela. Combinou com ela. Combinou comigo, Futur. Ó, eu gostei do novo. Eu vou lá, viu, amiga? Bora. E depois eu venho aqui, viu? Pode ir, tchau, tchau. Tchau, viu? Tchau. Mas, Futur, não enxerga direito, né? Não, sem óculos, eu não enxergo nada, ué. Cuidado, aqui tem um negócio pra colocar o pé na cadeira, viu? É, é. Hum, macia ela, né? Essa é macia, viu? Estados Unidos, essa é boa. Tu vai querer fazer o que hoje? Eu quero que você me surpreenda, igual você sempre me surpreende. Ah, então tá bom, pode ficar tranquila. Deixa eu pegar aqui o pente pra mim pentear, tá desbaraçado já, né? Já. Ah, então eu já vou começar aqui. Viu? Eu acho que ficaria tudo pintado sem os cabelos, viu? É? Vai ficar bonito. Vou botar uma plica aqui, assim, eu vou, acho que eu vou... Me surpreenda. Vamos lá, começar. Posso botar o óculos já? Calma aí, tô terminando, finalizando aqui a franja que eu fiz, que ficou perfeita, viu? Tem espelho aqui não, hein? O espelho do diabo do menino não quebrou? Sério? Ô, mano. Ah, mas tá bonito, viu? Tá bonito. Tá perfeita. Bora que eu vou te ajudar. Bota o óculos depois lá fora. É? É, eu te levo. Gostou do salão? Gostei. Foi bem decepcionada. Bem barato aqui o dinheiro. Ô, não precisa nem me pagar. Não? Não, porque dá conta que tu trouxe. Muito obrigado, viu? De nada. Bora que eu vou te ajudar a sair, que ela não enxerga. Terminei, tem a próxima já, viu? Ô, que linda, eu acho que eu tô, viu? Tá perfeita. Vou olhar no espelho. E quando chega em casa, manda foto pra mim também. Viu? Viu? Volta mais vezes. Tá bom. Volto sim. Agora bora tu. Agora é sua vez, bora. Não, não vou não. Não vai mais não, é? Não, porque surgiu uma ligação aqui do nada. Ah, tá bom. Então marca pra de tarde, pra tu vir de tarde. Não sei se vai dar pra me vir de tarde, não. Mas tá bom então. Cadê ela? Já foram, pois? Já foram, já. Tchau. 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 Quem vai ficar aqui? Nunca vai ficar. Nunca mais. Fumade! Ô, fumade! Tu gostou desse cabelo? Não é nada. Deixa eu me olhar. A situação do teu cabelo, comadinho? Meu cabelo? Tu tá parecendo blue. Ô, bora lá. Bora lá. Bora lá. Olha o que aconteceu com o meu cabelo, que você disse que tá na promoção, ainda mandou ir pra esse salão pra ir. Meu marido escutou horroroso. Ô, bora lá, filha. Aí eu pego o meu dinheiro. Eu tô bem. Eu pego o meu dinheiro, mas eu quero dividir 12 vezes no cartão. Eu tenho pra isso. Essa promoção aí não tá aqui, não. Ô, abre aqui. E ela não tá no meu cabelo. Nem aquela tá. Nem aquela tá. Mas, não. Hoje eu durmo aqui, viu? Hoje eu durmo aqui. Hoje eu durmo aqui. Eu não saio daqui hoje, não, viu? Eu não abro aqui hoje, não. Bora! Só vou em casa pegar um café e volto pra ficar de vigia. Pra ficar de vigia. Pra ficar de vigia. Afasta, afasta. Pra ficar de vigia. Afasta. Bora, abre. Gostou do vídeo? Espero que sim. Primeiramente, agradecer a Deus. Depois, a cada um de vocês que tá aqui curtindo, compartilhando, comentando. Pelo amor de Deus, gente. Se você não curtiu, volta no início e vai curtir. Se inscreve no canal. Aperta o sininho de notificação que amanhã tem mais vídeo. Boa tarde.